Eu gostaria de saber quais são os meus direitos em caso eu venha sair do trabalho, da empresa, no caso. E o direito trabalhista que faz uso do empregado, por ocasião da rescisão do contrato de emprego, vai depender muito do tipo de rescisão. No caso que ocorre mais normalmente, que é a ocupação da dispensa, sem justa causa, o empregado tem direito ao aviso prévio, tem direito ao recebimento das férias integrais ou proporcionais, de acordo com o tempo de serviço dele da empresa, tem direito ao terceiro salário, também integral ou proporcional, levantar o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, acrescido da multa de 40%, tem direito ao seguro-desemprego, a receber a remuneração do mês, no total ou de forma proporcional aos dias trabalhados. Mas acontece que, às vezes, o empregado pede para sair do emprego. Então, nessa situação, ele perde direito, por exemplo, ao aviso prévio, ele não faz uso do aviso prévio, e, pelo contrário, ele comunica o aviso prévio ao seu empregador, e também ele não vai, ao levantar o FGTS, fazer jus à multa de 40%, como também ele não vai poder lançar a mão do benefício do seguro-desemprego. Afora essas duas hipóteses, há ainda a situação onde o empregado pode ser dispensado por justa causa. Aí, nesse caso, ele não faz jus ao aviso prévio, não faz jus às férias proporcionais e desse terceiro proporcional, só às parcelas integrais, não levanta o FGTS, e também o seguro-desemprego não estará disponível para o empregado nessa situação. Legenda Adriana Zanotto